Música Sou o IRB Brasil Re, o maior especialista no mercado de resseguros da América Latina. Passei por reformulações importantes e em 2013 ganhei novos parceiros estratégicos. Uma transformação e o aprimoramento dos meus processos de gestão, aumentei minha capacidade de competir globalmente e me tornei ainda mais forte para enfrentar os novos desafios que virão. Música Os resultados que alcancei em 2013 revelam a confiança do mercado na minha trajetória, a credibilidade da marca e a solidez dos meus produtos e serviços. Revelam também como é fundamental continuar no caminho que sempre percorri desde o início, de valorizar as pessoas, as relações e os compromissos assumidos. Música Para continuar escrevendo essa história de sucesso no futuro, vou permanecer fiel aos meus valores, participar ativamente do desenvolvimento nacional e buscar a conquista de novos mercados no mundo todo. Música 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 Música